Então, galera, eu sou o Gustavo, estamos aqui pra mais um vídeo. Nesse vídeo, a gente vai estar reagindo mais um vídeo aí do canal do Renato Garcia. E esse vídeo vai ser Estão tentando invadir minha fazenda, socorro. Bora dar o play pra gente ver. Pessoa já, ó. Vamos ver. Já é madrugada. A ronda do capatazes, Renato, se inicia agora. Eu sou o novo capatazes da fazenda Blackstone. Isso significa que eu tenho que cuidar da segurança da fazenda inteira. E hoje, meus amigos, nada passa por mim. Porque eu, como capatazes, eu vou dar muito trabalho pra qualquer pessoa que vai tentar fazer alguma coisa contra essa fazenda. E é o seguinte, esse vídeo é sem enrolação. Eu já tenho alguns planos com o capatazes, tá ligado? Eu já tô fazendo rondas noturnas. Todas as noites, eu tô usando o UTV, que é um carro 4x4. A gente anda pelos pastos, mas a gente tem que se preocupar aonde é o ponto crítico da fazenda. Que não é esse lado aqui, ó. Esse lado aqui é cercado por uma mata, uma floresta, uma reserva. É muito difícil acesso. O lado mais crítico da fazenda, galera, é esse lado aqui, ó. Porque é a frente da fazenda. É onde, mano, acontece... Mano, já aconteceu invasões. Eu já comentei aqui várias vezes. A galera já invadiu a fazenda aqui algumas vezes. Inclusive de noite. E o que eu vou fazer, mano? Eu quero fazer uma guarita. Eu quero fazer uma guarita bem no meio aqui desse passo, tá ligado? Eu já vou contratar um profissional pra fazer essa guarita. E eu vou ficar, mano, mocado mesmo na guarita toda noite. Se pá, vou colocar até um colchãozinho lá. Que eu vou ser segurança mesmo. Mas enquanto a gente tem guarita, mano, o que eu tô pensando? Nós subindo esse telhado aqui, ó. E nós passar a noite nele, mano. Vai ser difícil, Jota. Caramba. Hã? Caralho, louco. Sério? Mas vamos? Ah, tamo junto fazer o quê, mãe? Meu Deus. Mas vamos. Não, vamos fazer uma ronda, né? Tá, vamos fazer uma ronda. Olha o Jota. Cadê a suculenta? Tá aí? A suculenta tá aqui, papai. Meu Deus, cara. Galera, o bom do Jota é policial militar, mano. Essa é a minha suculenta. É, ele me ajuda na segurança. A gente, eu e ele juntamos os pontos críticos. Né, mano? E o Jota falou que o ponto mais crítico, mano, que eu não, é esse lado aqui, ó. É essa frente aqui e aquela frente lá, ó. Atrás dessas árvores aí. Então é aqui a frente da fazenda, mano. Porque lá de trás ali, gente, né? Vamos dizer. Não sei se eu vou colocar nos vídeos, mas aquela parte de trás ali tá muito, mas muito bem segura. Então, Jota, tem que achar um vídeo que não vai subir lá. Tem uma escada aqui, ó. Vamos colocar a escada aqui, ó. Caramba, mas vai subir ali na telha de Eternite ali em cima? Será que aguenta? Será que vai aguentar isso, hein? Grande. 99% Nessa telha aí. Você já foi da função civil, cara. Tó. Pelo amor de Deus, hein? Pera aí. Pegar aqui a arma. Tó. Aqui, ó. Vai. Me dá. Obrigado, Gui. Valeu, Gui. Tá meio perigoso aqui, hein, mano? Por que eu queria fazer uma guareta, mano? Mas aqui a gente vai ter visão do alto. É muito bom, mano. Se eu quiser quebrar isso aqui, eu já esqueci onde é o ferro. Parapuso. Parapuso, hein? Não, né? Não, velho. Acho que eu tenho que seguir aqui reto. Onde que tá o pau aí? Tá reto. Ó, tem um pau aqui. Tá. Tem um caibra aqui. Tá, eu vou seguir essa reto aqui, ó. Olha aqui, ó. Demarca aqui, ó. Aham, tá bom. Tá. Onde eu tô pisando, bora. Então vem. Então vai ser aqui, ó. Mas se cair, vai ser feio o tom, hein? Meu Deus do céu, cara. É, sai dessa pontinha, hein, Vianda? Se cair daqui, vai ser feio. Cara, misericórdia. Fica aí, eu vou primeiro. Vai você primeiro. Isso, passada larga, de preferência na cabeça dos parafusos aí. Dura que quando a telha quebra, nem avisa, né? Não. Tá, mano. Lógico que tá. Aqui nós tá no cume. Opa. Opa. Agora eu vou. Pera aí. Que perigo isso aí, né, cara? Imagina se essa telha quebra. Então é o seguinte, vai desligar a luz aí agora. Certo. Mano, é o seguinte. Então a gente vai passar um tempo aqui, tá ligado? Olhando essa frente, olhando a outra. E qual é o tuito, mano? Eu vou. Tuito. Eu quero fazer uma... Eu quero muito fazer uma guarita. Eu vou fazer uma guarita numa dessas árvores aqui, ó. Eu vou escolher uma árvore aqui, ó. Ou nessa daqui, ou naquela. Ou naquela. Uma mais no meio ali, possível, pra mim ficar mais próximo. Aqui do meio seria legal. E, mano, galera. Aqui, pra vocês entenderem, não é uma fazenda normal. Como a gente é youtuber. Aqui, mano, se você olhar do lado, ó. Só dá um zoom ali, ó. Ou dá um zoom ali. Só ali, ó. Mais de 5 milhões em carro. De reais em carros. É uma parada que tá chamando muita atenção. E já aconteceu invasão aqui, galera. Já aconteceu. Ah, mas que tipo de invasão? Roubo? Graças a Deus, não. Graças a Deus, mano. Foram os seguidores nossos aqui do canal que entraram. Mas eles invadiram mesmo. Eles entraram invadindo. E, mano, a questão é que o Jota falou uma coisa importante, né, Jota? Então, irmão. É o seguinte. A gente não sabe, né? Quem chega. Não tá escrito na testa. Então, mal, ele chega de repente. E acontece as coisas muito, muito... É que é uma propriedade privada, né? Tão invadindo pra querer tirar foto, mas... Cara, tem que manter respeito que a propriedade, por mais que queira tirar foto, não é que ele chega lá e vai entrando. Se acontecer de dar um tiro e acertar, tá invadindo propriedade. Então, mano, a fazenda Blackstone está estritamente fechada. Até porque é falta de respeito também, né? Só entra no nome na lista. Mas mesmo assim, mano, tem um segurança... É falta de respeito ficar invadindo propriedade dos outros. Independente se é o remato, se é... Seja quem for. Independente. Não foi colocado câmera de segurança nessa temporada. Não é pra ficar invadindo. Não foi colocado só na terceira temporada. Então essa área aqui ainda, infelizmente, tá sem segurança. Mas é mais uns 10 dias e já vai ter câmera de segurança. Mas até terceiro esse vídeo já vai ter. Então vamos esperar qualquer coisa que se mexer aqui nessa mata. A gente tá desordem. Uma hora depois. E aí, mano? Ô, você tá fazendo, viado? O que foi? Ô, viado. Ué, você tem que prestar atenção. Puxa, eu tô aqui em QAP, você tá aí... Desperto. O chiné deve estar aqui uns 40 minutos. Ah, quase uma hora, filho. Não, uns 40 minutos. Meu Deus. Não tem nada, aqui só tem mato. Nossa, você tá gelado aqui em cima, mano. Tá gelado aqui em cima, mano. Tá, gente. Eu tô olhando o céu, mano. Não, viado, mas não é o céu que tem que olhar. Tem que olhar lá pra cerca. Ah, olhe um pouco aí também. Meu Deus, eu já tô em QAP aqui. Meu Deus. Ai, eu tô olhando o céu, mano. Caramba, velho. Gente, tá chato, velho. Não tem nenhum som e eu não tenho celular, mano. Ai, meu Deus do céu, cara. Bom, por enquanto tá tranquilaço, né, velho? É, vamos esperar, gente. Nada, nada. Vamos esperar. Bom, galera, já estamos mais um tempo aqui. Nada ainda. Olha lá, falou de mim, falou de mim. Tá lá mexendo o celular. Tá bem engolo, louco. Quase duas horas, né, tá parado aqui. Eu tô com fadiga. Não, não faz tanto tempo assim, não. Nossa, velho. Meu Deus. Gente, cansa, mano. Essa telha, sabe o que eu percebi? No primeiro instante que você senta nela, é gostoso. Mas depois, mano, começa a doer as costas, tá ligado? Mas a gente tá de zoica, tá vendo? Eu tô meio que deitado, olhando tudo também. É que eu não trouxe celular, velho. Deixa o meu celular carregando, mano. E pra descer lá embaixo é uma preguiça. Eu vou tirar um pôr pra quem desce lá embaixo, mano? Sério? Ah, mano, pra pegar o meu celular. Pra pegar o seu celular? É, vai. Mas e aí? Se nessa brecha, nessa janela de oportunidade, alguém aparecer? Não, eu vou ficar aqui. Aí você busca lá. Você quer que eu busque mesmo? Quero. Você que sabe, irmão. Eu te abandono aqui e vou lá buscar sem problema. Nossa, Jossa. Ué, 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 ué. Ué, 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 ué. Eu aguento sem celular. Vamos ficar mais um tempinho aqui. Olha, gente, tá suave. Não tem nada ainda. Tá tranquilíssimo. Nenhum barulhinho no mato. Nada. Nem os cavalos estão fazendo barulho. Tá zero. Ué. Você ouviu um barulho? O barulho foi esse. É, galera. Vamos descansar. Ô, quer dizer, vigiar. Ai, galera, foi todo um tempão, ó. Finalmente uma movimentação, mano. Tá passando um carro lá, na floresta. Ela é estrada de terra, tá vendo? Não sei se você consegue ver. Ela tá lá. Tá vendo uma luz lá, ó. É um carro. Mas pode ser um vizinho, tá ligado? É que essa estrada de terra não é muito normal alguém passar, tá ligado? Mas às vezes raramente passa alguém. Ô, Jota. Jota. Ó, o Jota dormindo. Jota. Tá passando um carro lá na frente, viado, sério. Tá passando um carro lá na frente, viado, sério. É um carro, é um carro normal. Eu vou ligar minha câmera de visão noturna pra gente ficar de zóio, mano. O carro sumiu, viado? Viado, o carro sumiu, sério? Ah, não. Olha lá, ó. Tá passando a porta da fazenda agora. Galera, ó. Tô com a minha câmera de visão noturna. Eu vou ligar ela aqui, ó. Essa câmera aqui é muito boa, mano. Ó. Welcome. Deixa eu ver aqui, Jota. Welcome. Ah lá, gente. Eu vou tentar pegar daqui, ó. Vou colocar na câmera noturna. Ah lá, mano. Ah lá, galera, ó. Cadê? Cadê o carro? Ah lá, galera, ó. Dá pra ver a luz, só. O carro na frente da fazenda, ó. Não dá pra identificar o carro que é, porque é muito longe, né, mano? Olha isso. Ah lá, mano, ó. Tô embora. Tô vendo, mano, que medo que dá, velho. Mas é um carro normal, aparentemente, ó. Mas tá andando muito devagar, olhando pra cá, tá vendo? Olha lá. Meio que parou, mano. Ali parou. Parou? Parou mesmo, de verdade? Parou? Aham. Tô vendo... Olha lá. Você dá um zoom? Deixa eu ver. Nossa, acho que na câmera aqui não vai pegar, não, hein? Ah, dá pra ver só o farol. É o farol ali embaixo, tá atrás da árvore. Dessa árvore daí. Não é? Dá um zoom. Olha lá, olha lá. Agora andou. Começou a andar. Olha lá. Vou dar um tiro de aviso aqui nisso. Vai, vai, vai. Dá um tiro de aviso. Ou não. Já foi embora. Ah, parece que saiu fora. É, vai ter um lado ali na frente. Tinha, mano. Parou, ficou espiando, olhando. Aparentemente, ele ficou cuidando, né? Sabe quem opera assim, quem faz isso? Hum. Ladrão de gado, sabia assim, mancada? Ladrão de gado? Ah, ladrão de gado é assim, normalmente. Qual que é ladrão de gado? Ladrão de gado, irmão. Normalmente, eles vão sondando as propriedades durante o dia. Aí, à noite, eles ficam, eles param assim só pra ver onde está o gado, tá ligado? Mas eles têm feito de dia a pesquisa de campo, de território, pra depois voltar à noite. Cara, desse jeito eles operam. Sério? Aham, desse jeito, mano. Mas é isso, tá de boa. Só foi um carro mesmo. Criei emoção, mas não tive. Olha lá. Ô, Jota. 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 Outro carro, viado. Ah. É. Mas faz um tempo que já passou o outro. Deixa eu ligar... Voltando? Hã? Estava voltando? Não, mas é outro carro, mano. Vou ligar o... Vou ligar o bagulhete aqui, mano. Olha lá. Olha lá, mano, ó. Cara, esse é outro carro agora, mano. O farol bem mais alto. Tá passando na frente da fazenda. É. Aqui ele some. Parou, mano. Parou. Parou na frente da fazenda. Parou na frente? Aham. Tipo, na portaria, na porta mesmo? É, parece que desligou o farol ainda. Ah, não. Subiu. Tá subindo agora. Mas parou na frente da fazenda. Sério mesmo? Na frente? Na frente da fazenda. Tenta usar esse bagulhinho. Tenta achar eles aí. Deixa eu ver, mano. Nossa, parece que hoje... Hoje... Não é muito normal ficar passando um carro aqui na frente, né? Não, claro que não. Só que, galera, né? Tá tranquilo. Sobre o roubo de gado, a gente deixou os gados lá atrás. Lá atrás não tem estrada de terra. Então é bom que os gados não estão aqui na frente, mano. Conseguiu achar eles? Olha, esse que tá lá, ó. Olha lá. Tá pra lá, ó. Olha lá, ó. Eles já subindo lá, mano. Tenta achar aí. Se você achar, você me fala quando estiver no foco aí. Ó, sumiram, mas estão sumindo lá em cima. Mano, apagaram tudo, parece? Nossa, parece que já... Olha lá, achei. Olha lá, ó. Tá vendo, galera? Bem aqui, ó. Tá no alto. Subiu. Olha lá, passou. Já era. É, deixa a gente meio aflito, tá ligado? Mas é só um carro também de novo, tá ligado? O carro passou, às vezes o cara para na frente, que dá curiosidade, né, mano? Vocês até conhecem a gente, sabe que aqui é a Fazenda Blackstone, mas, mano, a gente fica meio aflito, mano. Porque não é normal ficar passando um carro aqui. Mas não é que seja impossível. Às vezes passa carro, mas é bem difícil. Até de dia mesmo, acho que eu vi uma vez passando carro. Aqui é bem isolado, na verdade, né? É, não tem muita mais coisa. Tem uma sede, duas sede lá no máximo. Mas pode ser os caras de lá, né, mano? Pode ser. Mas eu acho que não era o mesmo carro. Mas é isso. Vamos... Estamos aqui que é AP e qualquer barulhinho, qualquer coisa, a gente está em operação, fi. Aqui ninguém vai entrar, fi. O AP e pouco, ó. Chama. Olha lá, rapaziada, ó. O Léo está saindo. É o Léo, mano. É o Léo, é o Léo, é o Léo. É só o Léo, tá tranquilo. Por enquanto, tá de boa. Nossa, o Léo sai, chama muita atenção, viado. Não, isso é o jeito que ele sai. Sai com o som estourando, mano. Olha lá. É. Olha lá, sai tourando o som, bicho é maluco mesmo. Você estava tourando aí, fala nisso, né? Falar em tourando o som, né? Você estava tourando, né? Dormindo, né? Eu estava, cara. Você estava até roncando. Você estava tourando. Porra, viado. Meu Deus. Olha aí, quer só ver isso. Não. A gente combinou que é meia hora meu, meia hora seu. Deixa eu ver a minha hora. Vai nessa. Meia hora aqui porque no princípio está de boa, não tem mais nada. Aconteceu mais nada. É o Léo mesmo? É o Léo, olha lá. Dormindo na zona. Eu e o Renato, a gente combinou a gente fazer um revezamento aqui, rapaziada. Porque é sugado, né? Porque eu não tenho que fazer essa ronda toda noite, diariamente, na verdade, né? Não somente à noite, mas intensificar à noite. Então, a gente combinou aqui de um quarto de hora para cada um. Meia horinha, vinte minutinhos, ele descansa, depois eu. Mas, está de boa. Não tem nada. Só o Léo que saiu agora. E boa. Algum tempo depois. Rapaziada, estou vendo ali, entre as árvores ali, estou vendo mais um farol. Aparentemente, mais um carro. Deve ser um carro voltando. Renato. 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 Está dormindo? Tem um carro ali, voltando ali, irmão. Será que tem? Ô, levanta, viado. Olha aqui. Vamos ver comigo ali, ó. E aonde? Ali, está lá na estrada. Um carro. Levanta aí. Lá na estrada, ó. Está lá na estrada. Levanta aí para você ver. Olha lá, olha lá. É o Léo, velho. Que Léo? O Léo já vazou faz tempo. Olha lá, olha ele parado, está vendo? É o Léo. Olha lá, parou. De novo parou. Parou bem na frente. Está vendo? Parou bem na frente. Olha lá, estou vendo a olho nu aqui, ó. Cadê a câmera? Câmera noturna. Deixa eu ver. Parou bem na frente ali. Parou? Está dando bem devagar, Jô. Parou. Olha, ligou o farol. Estava com o farol desligado? Estava com o farol desligado. Olha, agora parou. Olha. Eu acho que vou dar um tiro de aviso, hein, mano. Oxe. E parou bem na frente. Olha lá, está parado? Está paradão, ó. Vou dar um tiro de aviso. Vou dar um tiro de aviso. Olha lá. Parou legal agora, ó. Parou mesmo? Parou bonito. Sai, filha da puta! Oxe! Que isso? Calma aí, calma aí, Renato. Saiu, ó. Olha lá. Saiu. Oxe. Você está vendo? Você está correndo, velho. Saiu. Você está maluco, velho. Oi? Olha lá, ó. Dava na maldade, será? Na maldadaça. Na maldadíssima. Depois desse disparo de aviso, já se viu o eco que deu? Você viu, mano? O seco. O bagulho deve ter ido lá na cidade, cara. Dá para ver até a lanterna traseira até agora, ó. Vazou, mano. Mas é isso aqui, velho? Pá! Só um... Fã de novo? Não. Não. Não, não. Essas horas não, velho. Pelo amor de Deus, né? Exatamente. Pode ser qualquer coisa. Não, mas é um rizinho. Não sei, velho. Não, pode recepcionar os rizinhos assim, não, velho? Mas ele não estava na porteira, né? Ele estava aqui, né? O que ele estava caçando ali? Irmão, mas é aí que está. Isso é igual a gente falou no começo do vídeo. A gente não sabe, irmão. Então o seguro morreu de velho. Eu já falei para você, já. Não adianta, tá? Não adianta. E se correu, já sabe, né? Ah, mas até eu correria, velho. Se eu paro na... De verdade, mano. Vamos colocar no lugar. Se eu paro na frente do lugar para pegar a torre, e o cara lá da casa me dá um tiro, eu vazo. Quem não vaza, ninguém é besta? Eu vou parar a gente tirar, viado. Tinha até doze aqui. Não. Não sei, não sei se é uma boa ideia. Vamos ver o que dá, vamos esperar. Tá. É ou não é? O bagulho aí, nós ver o que vai acontecer. Eu não sei, eu tenho receio, mano. Eu não pagaria para ver, mas pode ser a sua estratégia. Relaxa, pode descansar aí. Relaxa, eu estou na... É eu agora. Já acordei. Pode deitar, pode deitar. Fica de boa. Vai descansar. O Jota, galera, às vezes eu acho ele muito... Muito ignorante. Muito ignorante. Muito hard, tá ligado? Ele leva as coisas muito, muito a sério. Muito bruto. E tudo é porrada, tiro e bomba com ele. Ele parece ter essa cara de santo, mas não é não, gente. Ele é meio porradeiro mesmo. Deve sentar o pau nos bandidos na rua, certeza. Mas eu acho... Vai dormir ou é de velho? Vai dormir ou é de velho? Você dormiu de velho. Tá bom, tá bom. Ele é meio hard. Relaxa. Você vai tomar um desacerto que você vai ver. Tá bom. Eu vou... Ninguém vai invadir, não. Isso que eu estou errado. Ninguém vai invadir. Eu estou certo. Estava errado, chapéu. Bom, vou dar uma... Mas até despertei, fi. Ó. Ó. Até despertei. Agora com esse tirinho gostoso. Vamos. Vamos continuar a cuidar. 20 minutos depois. Bom, galera. Mais um carro. Foca, cara. Mais um. Já é o quarto carro. Esse já é diferente, ó. A luz já é diferente. Já é mais forte, ó. Jota, tá acordado? Jota. Jotinha. Acho que é um fazendeiro. Que estranho, hein? Tá dando mais alta. Que estranho, gente. Parou, ó. Tá freando. Encostou, ó. Tá freando. Tem alguém descendo, ó. Oxi. Vai encontrar com o cara ali, mano. Olha lá. Tá descendo um carro, gente. Aqui da fazenda. Olha lá. Parou, Jota. Ô, Jota. Jota. Tem um dos nossos descendo. Tem um carro parado lá na frente de novo. Sai que eu atiro. Tem o quê? Tem um carro parado lá na frente de novo. Não é nada não, como sempre. Não é nada não, como sempre. Deixa o que atire. Tá. Não, eu tô de boa. Só que parou lá na frente, ó. Nossa, ele aqui é pavoro. Meu Deus. Hã? Nossa, ele aqui é pavoro. Você aqui é apavorado? Ah, sim. Eu já vejo. Ih, apagou a luz, tá? Olha lá. Apagou a luz? Apagou. Caralho, apagar a luz já fica estranho. Pega a lâmpada aí de... Mano, já deve fazer umas três horas, duas horas e meia que a gente tá em cima esterrada ou mais, Jota. Olha lá, o nosso carro ainda... Olha lá, ó. Ó, eu não sei quem que desceu aqui. Não deu tempo de ver. Olha lá. Olha lá. Parou junto com o carro. Não, não. Desviou o carro. Foi pro mesmo lado. Olha lá, acendeu a luz. E continuou. Poxa. Pega a câmera de novo, visão noturna aqui. Olha lá, não, pera aí. Ó, aquele lá, ó. Só pra entender. Aquele lá, o carro que saiu da fazenda aqui. É. Desligou a luz. Apagou o carro de novo, ó. Apagou. Desligou a luz de novo. Olha lá, tá vendo? Aquele lá é o carro que saiu da fazenda. Não sei quem que é. Se bem que pode ter sido o Eric Ron Karate, que ele veio só trabalhar, né, mano? Ele veio aqui só fazer um trampo. Então, às vezes, não é nem morador. Olha lá. Acendeu de novo. Pera aí, pera aí. Tem lanterna lá. Não, tem não. Então, ó. Deixa eu ver essa câmera aí. Então, ó. Nossa, sem posição aqui, velho. Olha lá, tô vendo aqui, ó. Já tô. Deixa eu tentar focar, Jota. Tu dizou aí. Eu tô... Olha lá, ó. Olha que estranho, mano. É uma lanterna mesmo, viado? Eu tô falando. Eu tinha visto, cara. Ela clareou como se fosse uma lanterna. Olha lá, mano. É lanterna. É lanterna, né? Dá um tiro de avise aí com a sua arma, irmão, Jota. Dá minha arma? É, só dá um tiro de aviso. Dá pra cima. Vou lá longe de mim, viado. Pode? Vai. Pera aí. Calma aí. Eu vou, hein. Segura aí. Xiii! Não. A lanterna apagou? Ou não? A lanterna apagou? Caralho. Nossa, não deixou surdo, viado. É um supapo só, fi. Vamos ver? Vamos deixar arder aí pra ver o que é? Deixa de mim. Deixa de mim? Deixa de mim. É, você tá com arma? Eu tô com arma? Tá todo mundo com arma aqui. Deixa de mim. Deixa de mim. Tá. Por isso é o seguinte, ali, ali, ó, tem lanterna. Não, o cara não ia vir com a lanterna de um fã. Não ia vir com a lanterna, que nem a pau. E não ia parar ali também. Tá. Mano, vamos... Mas estranho que nessa parte já tá dentro do pasto. Desceu do carro e tá vindo de lanterna. Olha lá, ó. Tô filmando, ó. Nossa, a lanterna não é ainda, hein? É, lanterna boa. Ó, é dois caras, ó. É duas lanterna. É dois caras. Ou duas meninas, né? Na nossa. É. Vamos deixar arder, então? Deixa de mim. Cada passo, velho. Eles já passaram a primeira fase da fazenda, eu acho. Passar a primeira... Ó, mano, tão vindo. Tão invadindo a fazenda, mano. Socorro, velho. Só que eles tão invadindo... Socorro, velho. Tão invadindo. Mas tão invadindo por uma pistola e por uma A12. Já rolou um primeiro. Já tá dando de cara com a boca de dragão ali, ó. Ah, eu ainda tô ouvindo, mas... Se tá na maldade, meu amigo. Ah, gente. E é duas pessoas. Dá pra ver daqui, ó. Vamos deixar chegar mais perto. E aí, às vezes, não conseguem ter um lugar básico. Tem que ver se eles... Mano, duque, ali é um rio, mano. Como que eles vão passar o rio, cara? Ah, mano. Se tiver na maldade, vai dar um jeito, viu? Pra ter certeza. Ah, passa de qualquer jeito. Pisa dentro do rio, vai embora. Com certeza, ele tem rio ali. Ele sabe que tem um rio ali. Ele sabe. Ele sabe que tem um rio. Não tem, já. Quando o cara passar ali, não dá pra ver o rio. Com certeza, já tá dentro. Acho que não vai conseguir atravessar pra cá, não, hein, Jota. Não, gente. E é muito bom, mano. Por isso que a gente precisa ter uma guarita, tá ligado, gente? Que a guarita, mano, a gente consegue ter a visão de tudo, tá ligado? Ó da onde, aqui. Aqui nós temos a visão de tudo, mano. Os caras acham que lá de fora vê a gente, mas nós vê mais eles ainda, mano. Ainda mais com essas câmeras noturnas que nós temos, mano, de visão noturna. Acho que eles vão conseguir passar o rio não, hein, Jota, lá, ó. Tá travado lá, parece, não é? Travaram lá, ó. Não, meia hora que estão ali já, uns três minutos que estão ali. Nossa, eu queria parar essa câmera, esse cara tá vendo muito, cara. Agora sim, mano. Estabilizei a câmera aqui, ó. Olha lá, gente, acho que eles ficaram presos no rio, mano. Se bem, mano, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes alguém da fazenda, mesmo gravando um vídeo, tentando entrar. E aí ainda vai, ainda acaba ferindo alguém que é da nossa equipe. Sei lá, pra estar todo mundo lá na sede, mano. Será que alguém conseguiram passar o rio? É, tá progredindo a lanterna, não dá pra ver daqui, ó. Tô vendo só o sombreio da lanterna aí, tá progredindo. Caralho, Jota, não vendo? Ah, tá não vendo, né? Será que é o foda? Não tem como vir sem lanterna, é impossível. Eu já tentei, mano. Você não vê nada. Você tem que usar uma lanterna pra atravessar daqui, mano. Não dá pra ver nada, juro por Deus, mano. Eu tentei atravessar, tentei invadir uma vez aqui, pra testar até os pontos, né, mano. Não dá pra ver nada. Eles sumiram agora, Jota, ó. Apagou a lanterna? Não, filmando mesmo. Ah, lá, apagou tudo. Vamos zumbar aqui também aqui, ó. Mas não tem como atravessar, mano, é muito trampo, é muita seca, é muito choque. Só que essa armadilha não tá lá pra baixo, né? Só tá lá pra trás. Eu vou até sentar. Eu vou até sentar pra ver isso aqui de perda. Eu também vou. Será que eu dou outro tipo de aviso ou não? Deixa eu vir. Não, deixa eu vir. Deixa eu apagarei demais. Vem, vem. Eu só, vem aqui agora. Vem. Vem que tem. Legal, e você tá feliz, é? Minha adrenalina já que eu... Você faz isso na polícia, mano? Mano, não. Sinceramente, não. Não? Não existe, na polícia não existe tiro de advertência. Não existe. Não, Fala, não é? Fica te esperando, Chitocaia. Com certeza, campana. É, é o que ele tá fazendo aqui. Ele tá falando, isso aqui é uma campana. Ah, entendeu. Uma campana. Então vamos esperar, vamos ver. Vamos fazer a nossa campana aqui e vamos ver se vocês vão conseguir atravessar o rio. É, Jota. Já faz uns 15 minutos que eles estão lá. Estão progredindo, vindo devagarzinho. Mano, eu acho que eles conseguiram passar o rio ou não, mano. Eles estão lá no rio ainda. Olha lá. Olha isso que eu tô terminando pra fazenda, gente, ó. Eles estão muito longe, mano. Olha lá. É dois, ó. Duas pessoas mesmo. Vamos esperar chegarem. Ah, não. Passaram o rio sim, ó. Estão vindo, ó. Ai, Jota, tá vindo pra nós, ó. Ah, não. Vamos deixar vim bem perto, né? Ah, não. Tá vindo. São duas pessoas mesmo, mano. Ah, mano, eles... Progrede, do nada existe. É, sumiu. Não parece que eles estão andando em círculo, mano? É, mano. Olha lá, eles caem no rio, o seu inteiro, gente. Tem passadorzinho ali, eu acho. Olha lá, deles aparecem, do nada cai de novo, olha lá, ó. Dá pra ver, ó. Aqui duas pessoas caminhando, tá vendo? Nossa, agora tá começando a dar medo, mano. Tá me tirando aí perto. Cadê? Perdi. Ela tá dando medo, olha lá, ó. Mas se for ver, eles conseguiram passar pelo primeiro segurança, né, mano? Sem ver eles. Então, mas o segurança dele tá pra lá, irmão, né? Então. Ele tá pra lá. Talvez ele nem viu, velho. Olha lá. Cadê as pessoas, velho? Eles aproveitaram a janela de oportunidade e... Nós estamos aqui pertinho já, viu? Estamos perto. Estamos perto. Nós já se aproximaram bem. Eu tô tentando enxergar aqui. Tá com máscara de coelho? Um deles? Quem será que é, viado? Parece que tá com máscara de coelho. Tá acontecendo alguma coisa, mano. Estão perguntando alguma coisa lá, tá vendo? Mas pararam. Não conseguimos identificar, mano. Você tá cacando? Eles não têm traço de rosto nenhum? Não. Não? Tá me borrado. Mas aqui, né? Olha o tamanho dessa telinha aqui, gente, ó. Ela é um... Pequena. Meu dedão tá pra ela, ó. Então, daqui eu não consigo... Pode ser que vocês aí, de casa, enxerguem melhor do que eu tô enxergando. Porque, mano, ela é um ovo. Ela cabe um dedo, ó. Ela vai ver a tela inteira, né? É, vocês vão ver a tela inteira. Eu vejo uma tela pequena. Olha, eu tô chegando perto. Júlio, aqui, ó. Na minha visão, que eu tô vendo aqui agora. Vocês devem estar vendo em alta qualidade aí. Eu tô vendo um dedinho, mano. Tá duas pessoas minúsculas. Mano, eu só consigo ver que é duas pessoas, mas eu não consigo ver com qualidade o que é. Deitaram, viado. Deitaram. Deitaram? Deitaram, aham. Olha, estão deitados, ó. Ué, ficou deitado? Vou esperar chegar bem perto. Olha lá, estão deitados, ó. Já você vê que não tá com máscara, eu acho, mano. Você vai dar pra acertar? Hã? Você vai dar pra acertar? Eu vou dar pra acertar. Não, você vai espantar. Não, posso acertar? Não, posso acertar. Tá pra você vir gravando, velho. Então. Mas, fã, é o que eu falo, mano. Fã, não entra aqui, ó. Levantaram, ó. Fã, não entra com lanterna, mascarado e sem entrar pela porta da frente. Eles estão pelo mato. Então, viado, eu tô ficando com medo real, viado? Fica aqui, apê. Fica aqui, apê. Que apê, que apê. Olha, eles vindo. Então, eles vindo, ó, progredindo. Tão progredindo, devagarzinho, ó. Olha lá, são dois. São dois, rapaziada. São dois. Boas mantinhas. Eu vou vir aqui na cerca, viado. Tá, beleza, irmão. Eu vou deixar vir aqui na cerca. Renato, qualquer coisa, você grita aí ou que eu tô com apoio? Mano, eles estão se aproximando, velho. Olha isso. Que audácia, velho. Espera passar a cerca e dá o tiro. Olha lá, olha lá. Toma, se eu vou esperar a cerca. Espera passar a cerca. Renato, já começa a fazer visada aí, irmão. Não, tô dando. Já começa a fazer visada. Ó, ó. Manda mais dois na reta. Caramba, caramba. Manda mais dois na reta. Vai, na reta. Isso. Isso. Mais um, Jota. Mais um, mais um. Caramba. É o famoso espanta... Quero ver ficar, filho. Quero ver ficar. Tão chorando, velho. Eu vi choro. Quero ver ficar. Caramba, ele tá furrando, velho. Deixa eu ver se eu acho que é a visão noturna. Ele saiu correndo. Tão vazando. Vamos descer lá. Deixa eu buscar o pronto. Vamos ter o que? Vamos entrar no carro deles, mano. A lanterna tá cantando ainda, tá vendo? Vamos, vamos, vamos. Caramba. Ai, ai. É, então segurei que eu vou. Deixa eu me equipar aqui. Nossa, Jota do céu. Que medo que dá. Ó, foram invadir a fazenda. Foram recebidos a... Tiro. Tô a doze. Com a doze, com a suculenta do Jota. Tô pesado, mano. Tô pesado. Tô pesado. Tô pesado, mal. Mas ia que eu... Fih, o bagulho tá louco. Invasão. Que isso, cara? F*** seu. Invasão, fi. Eu também. Invasão? Bora, bora, bora. Bora. Vai, aqui só deu um... O CIDJ é melhor, irmão Nossos. Galera, então vamos descer. A gente acha os caras. Será que deu tempo os caras ir pro carro? Será que deu tempo? Aqui foi. Nossa, aqui mesmo. Ilumina aí pra nós, mano. Segurança tá aqui, gente. Boa noite, nego. Boa noite. E aí? E aí? Tinha dois caras aí, ó. De caminhonete. Você não viu eles entrando, não? Não. Aquela aí estava mais lá pro fundo, né? Lá pro fundo, lá pra trás, não. Mas e eles foram pra onde? Já conseguiram acessar a caminhonete? Ah, eles já... Eles pegaram o carro de volta? Pegaram o caminhonete, por meio sentido a cidade lá, ó. Ah, é? Vamos lá, o Bisu lá? Vamos. Bora. Vamos fazer o trajeto deles. É o Bisu. Ah, não, é. Mas aí da fazenda, é? Sai da fazenda? Vamos, caramba. Vamos. Bota da caçuculenta. Deixa eu ver o carro lá. Tá vendo o carro lá. Peraí. É neles, nego, não? Não. Não? Ah, eles foram pra lá? O contrário? Pode ser a polícia também, mano. Pode ser, velho. Pode ser a viatura. Peraí, deixa eu ver. Acho que é a viatura, mano. Segura. Peraí, peraí. Essa aí é uma caminhonete que tá passando aqui na frente. Vai dar a gente toda lá. Essa caminhonete passa toda hora aqui na frente? Vai, buzinou. Buzinou. Peraí, peraí. Nossa, Biro, Cross. É o seu Adriano? Eu não acho que você sou o Adriano. Eu sou o Adriano. Você abre o portão pra nós, nego? Vou atrás lá. Vamos lá ver o portão. Certeza que não é esse cara aí, não? Vai atrás. É legal, né? Dentro do... Valeu. Do TV de noite, né? Bem iluminadinho e tudo. Vai atrás. Vamos. Vai abordar já. Peraí, peraí. Peraí, não tem motor nenhum. Os caras vão se fugir, velho. Não, vazaram. O cara não pega mesmo, mano. É o Adriano ali? É, tá parede de frente, sim. Que cor que é o vazio do Adriano? É cor escura, não sei que cor que é aquela ali. Acho que é não, velho. Deixa eu ver o que eu vou te ver. É cor de empresa, mano. Tá descindo lá atrás. É. Não, não. Massaneiro preto. Massaneiro. Massaneiro preto. Bateu? Não. Tô louco. Esse barulho é muito bom, velho. Ai, meu pai. Vixe Maria. Nossa, fica ligeiro, tá? Fica ligado, porque às vezes o carro de abuio vazou e os caras picotam. Aí é isso também, viu? Pode ser. Tá ligado? Ai, ai, caralho. Nossa. Não sei se enxergar, Jó. Nossa. Caramba, correndo de noite na estrada, tirou com TV. Pior que é da hora, né? Não sei nada, era pra eu não fazer, né? Fazer um rally aí. O rally do sertões. Ô, nego, aquela... Aquela sabera ali era de empresa, mano. É. Não era só o Adriano, não. Não. E não era só, porque só tinha um cara que ia querer saber, né? É, é. Os caras virou, né? Os caras se assentam da galete, depois da ponte, viu? Você vai entrar lá por cima, lá. Pode ser, acho que o povo... Pede pro segurança que tá lá em cima, então. Eles se deslocar e ficar aqui nessa outra ponte. Acho que se você sabe, tem que tudo é fazer. Tá. O cara que tá lá embaixo, pede pra ele ficar aqui em cima agora. Porque o tanque nervio lá atrás tá de boa, mano. É, o bagulho que tira a frente. Corou? Exato. Valeu, nego. Falou. Bora. Ó o bagulho que tá passando. Oi, Simbora. A gente vai continuar de olho. Não vamos desistir, né, Jó? Não. Jamais. Todo dia, mano. Todo dia a gente tá fazendo roda. Filmando ou não filmando... Tá fazendo ronda, tá ligado? Ninguém vai entrar nessa porra, velho. A gente ainda, infelizmente, mano, tá com alguns problemas. É questão da câmera de segurança. Uma câmera de segurança funcionar, não basta só energia. Ela precisa de internet, mano. E um cabo de internet pra me puxar daqui até a portaria é muito caro. Então a gente tá fazendo aos poucos. Então lá pra trás, que é nosso maior medo, já existe câmera de segurança. A gente já gastou uma nota, mano. É muito caro. Caro, assim, 16 contas. Cabo, né? Agora pra fazer lá pra baixo, é mais de seis contas. Então, mano, tá fazendo aos poucos. A gente vai ficar cuidando aqui. E é isso, mano. Tentaram invadir. Eu não sei quem for. Pode ser alguém gravando. Pode ser... Mano, comenta aí se é algum canal que tá gravando. Às vezes o cara até postou o vídeo. Porque nesse momento ele tá gravando isso, né? Ele não sabe se é algum youtuber gravando. Se é algum youtuber gravando, ele vai postar. Então deixa aqui nos comentários quem que é o youtuber. Ou se for ladrão, tomou, mano. Se for ladrão, ele vai ter tomado um na perna. Pra ficar esperto. Então é isso, mano. É isso. Agora se não foi também... E é nóis, mano. Aqui ninguém entra na fazenda do Blackstone, pai. Ai, galera, tá subindo a caminhonete. Tá vindo, Jota? Olha aí. Tá vindo. Tá vindo, tá vindo. Tá vindo. Opa! 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 Desliga a caminhonete! Desliga a caminhonete! Desliga a caminhonete! Desliga! Não desce, não! Vocês estavam onde? Estavam na academia? Vocês dois? Léo e Bruno? Vocês que invadiram aqui? Não. Tá lá. Eu tava treinando até agora. Mostra pra ele estar. Essas aulas tem academia aberta? Sim. Olha, eu treino. Tá pago. Deixa eu ver se é a mesma roupa. É, mano. Eu tô na academia aqui. De verdade, veio dois caras e invadiu de verdade. Chegou até aqui em cima. Numa caminhonete. Mas os caras vindo de onde? Eu vi que vocês desceram uma hora. Mas logo depois que vocês foram, uma caminhonete voltou e dois caras subiu, viado. Pra roubar a fazenda? Não, não sei. Você ganhou os mesmos caras que pichou? Não, não. Acho que não. Você tava treinando mesmo? Eu tava. Vamos lá. Alarme falso. Por pouco, ó. Por pouco, ó. Alarme falso. Alarme falso. Alô. Alô. Otário. Otário. Tá, pode pegar. Ladrão. Ladrãozinho de Whey. Mas não vai parar. Chama. É, galera. Vocês acham que o vídeo acabou, né? Agora a gente veio o TV aqui do Thiago. Nossa, Jota, Tô. O pasto de noite. Eu e o Jota, né? Teve uma ideia muito louca, mano. A gente teve uma ideia. A gente teve uma ideia, mano, de dar uma... Uma xeretada lá na casa do nosso vizinho, mano. Que é aquela casa lá, ó. Bem estranho, né, Jota? A gente só viu de longe. Vamos dar uma aproximada, né, pai? Vamos dar uma aproximada, né? O nosso vizinho, que nós... Mano, nós não conhecemos aquele vizinho, tá ligado? O vizinho que nós conhecemos é o Adriano, que mora aqui na frente. E outros que é... Que, assim... Nós falamos que a vizinha é longe, tá ligado? Mas aquele vizinho nós não conhecemos. Ó, galera, é muito estranho. E nós... E, assim, como a gente cuidou, galera, da outra entrada, agora a gente colocou dois seguranças lá na frente, mano. Então a gente veio aqui pra trás... Pra parte de trás da fazenda. Ó, no meio da mata mesmo a gente tá. E é o seguinte, Jota. Seguinte, vai lá fora. Ó, Jota, bora lá. Cadê a câmera noturna, aí? Noturna tá aqui. Mano, vai usar a câmera noturna lá. Câmera noturna pra ver a longe. A gente não vê que cheguei aqui. Vem com o meu lado aqui, ó. Nossa, o carrinho aqui é muito bom, mano. Deixa eu subir também. Como a frente da fazenda agora vai estar protegida, galera, agora não resolveu, né? Já sabe o ponto fraco. A gente vai ligar a câmera de visão noturna pra olhar aquele vizinho, mano. Eu quero... Tá, pega. Eu quero ir lá. Sério, mano. Agora eu sei o que os caras sentem na nossa fazenda. Prazer de dar uma xeretada, tá ligado? É uma xeretada. Vamos ver se vai pegar, Jota, aqui. Ah, pega, viado. Ah lá, mano, ó. Tira a luz aí, Jota. Tá aí? Perfeito, perfeito. Ó, beleza. Vou tentar focar aqui. Ó, olha a casa de novo, mano. Aqui tá tremendo, mano. Vou ter que deitar aqui, Jota. Fica aí, meu. Adão, mano, olha lá. Só aqui de todos. Ai, Jota. Cadê a casa? Perdi, mano. Olha lá, achei. Agora eu vou colocar na visão noturna, galera. Tem até o meu chapéu aqui? Aquilo ali, mano, eu achei que era uma casa abandonada, tá ligado? Mas é o vizinho. Parece uma casa abandonada, né, Jota? Parece muito, muito abandonada. E a data errada ali, ó, 2022? A gente já viu umas movimentações e tal. Vamos jogar agora a câmera noturna, mano. Olha, mano, que sinistro, mano. Vamos jogar outra câmera aqui, na 2. Nossa, mano, olha aí. Ela acende inteira, mano. Ó, agora no normal. Mano, essa câmera tem zoom, hein? É sinistro, Jota. É. Você vai pegar o drone e levantar lá, né? Vai perder o drone. É. Mas tá sem bateria tudo. Não tem que botar pra carregar. Tem que ser durante o dia, né? Porque se for à noite... Olha aí, mano. Cara do céu. E aí, galera? Será que a gente invade a casa do vizinho pra ver lá? Não invadir, que eu falo. Ir lá e tentar dar um oi pra ele conhecer da história. Porque o Lai fez isso com o Adriano, né? Sim. Chegou lá no Adriano roubando galinha. Mas ali, mano... Roubando galinha. É que ele dá um medo, mano. Que ali aparece uma casa abandonada de dia, mano. E de noite. Magui doido. E olha que céu lindo que tá hoje, gente. Olha as estrelas, ó. Que é só na Fazenda Blackstone, hein? Lindo, filho. Lindo, lindo, lindo. Chama. Mas vamos ver, mano. Nos próximos vídeos aí, pode ser que a gente levante o drone pra dar uma xeretada lá de noite. Xeretada. Ai, meu Deus. Que medo. Bora. Ai, meu Deus.